Esse vídeo que você vai assistir aqui, ele fala sobre as mudanças que estão acontecendo continuamente e gradativamente nas entrevistas de emprego no mundo marítimo. Eu tenho que me ater a isso, que é o nicho nosso aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar, então eu já te peço, se inscreve no canal, pode compartilhar o vídeo, faça comentários e venha comigo para mostrar para você o que é que está mudando e o que já mudou. Eu vou falar para você o que vem mudando em entrevistas de emprego. Comandante, como é que o senhor sabe que vem mudando? Porque eu recebo quase que diariamente de colaboradores meus, do pessoal que é meu fã, que é inscrito, falando sobre a entrevista que fizeram. Então eu vou contar de duas, só para você ter uma ideia. Aconteceu no ano passado. Uma foi em novembro e outra foi em dezembro. Hoje é o dia 11 de fevereiro de 2023. Tá ok? Em novembro, o marinheiro de convés, ele entrou no meu zap, no meu pv, lá no meu privado mesmo. Ele falou assim, comandante, eu fiz uma entrevista de emprego que eu jamais imaginei que fosse me perguntar aqui. Não foram direto naquele assunto de ficar perguntando aquelas coisas já de praxe. O que é que você procurou aqui? Você saiu de navio, por exemplo? Você veio para rebocador? Por que não? Perguntaram muito pouco e entraram logo no assunto. Então, para começar, eu quero que você me fale de tudo que tem no convés de um navio. E não perguntaram em inglês, mas já tem empresas que vão perguntar para você e você vai ter que dizer peças e outras coisas em inglês. Acredite. Eu perguntei o que foi que você falou. Ele falou, comandante, eu fui falando assim, né? Sutilmente sobre o que era a vida no convés, mas eu sou um pouco tímido, eu não agradei, eu sei que eu não passei lá. Basicamente, o que é que eles estavam perguntando para o rapaz? O que é que tem no convés? Você tem que saber que num convés do navio tem que falar isso para eles, ou até num rebocador. Tem buzina, tem cabeços, tem cabeço duplo, tem cabeço singelo, tem cabos de amarração, tem o piso do convés, tem as passarelas, tem o castelo de proa, tem mastro, tem manilhas que eu vou usar, tem a âncora, tem a corrente, tem a polpa, tem o painel de polpa, tem o bico de proa, tem os mornos. Basicamente, eles vão querer que você fale, que você conhece o teu ambiente de trabalho. E depois perguntaram para ele assim, quando ele parou falar um pouco disso, perguntei o que foi. Ele disse, eles falaram para mim, como é que eu me comporto e o que acontece numa manobra de atracação? Ele teve que dizer o que ele fazia. E se pedissem para ele, para ele falar em inglês? Pode acontecer? Pode. Porque tem empresa, eu vi isso na internet, em prints, que muita gente já me mandou. No ano passado, então, nem se conta. O inglês tem que ser avançado. Para um marineiro de conversa, está lá. Se você pesquisar, você ainda vai encontrar. Essa foi a história do rapaz do marineiro. E em dezembro, no início de dezembro, um cliente meu, que é um grande amigo, que ele é de Salvador, na Bahia, ele mandou, comandante, eu vou precisar de duas mentorias. Eu perguntei, é sobre o quê? Ele falou sobre entrevista de emprego. Ele me mandou 25 perguntas e ele disse, comandante, um amigo meu que se formou comigo, dois ON, mas não fez EFON. Eles vieram de Acum. Sabe o que perguntaram para o rapaz? Fizeram 25 perguntas sobre DP, o famoso, que é o Sistema de Posicionamento Dinâmico do navio ou do barco. Ele ficou literalmente em palcos de aranha. E veio tudo em português, mas ele tinha que explicar aquilo. Mas comandante, o rapaz veio de Acum, ou então que fosse da EFON. Quando você é um oficial de náutica, você já precisa, se você puder chegar na tua embarcação, no teu navio, no teu estágio já, com um DP básico, é show de bola, já é uma ferramenta para você usar ali, já pode fazer. Terminou a tua formatura? Em uma semana, em cinco dias, de segunda a sexta, você faz um curso de DP básico. E o rapaz se perdeu todo. Então esse meu cliente chegou, comandante, o senhor vai me treinar? Eu digo, vou, vou te treinar sim. Mande as 25 perguntas logo para ver o que é que você sobre, como é que eu posso precisar. E treinei. Ele não se comunicou comigo, a gente está em fevereiro. Como dizem que notícia triste chega logo, eu acredito até que ele conseguiu embarcar, digamos assim. Então é assim que está. Então prepare-se. A partir de hoje, quando você for para uma entrevista de emprego, independente de você ser do convés ou da máquina, procure conhecer a tua área de trabalho. Por quê? Eles estão atrás de pessoas proativas, pessoas profissionais que têm compromisso com aquilo ali. Acabou aquele tempo de chegar, esse cara está escorado a bordo. Esse daqui não tem. Pare-se. Você é taifeiro, cozinheiro? Existe uma susceptibilidade de perguntar. Mestre Cuca, me diz uma coisa aqui. Você trabalhava num hotel. Como é o serviço lá na cozinha do hotel? Você vai falar tudo. Olha, eu tenho uma larga experiência como taifeiro. Já trabalhei em rebocador, navio. O taifeiro faz isso aqui. Na taifa nós fazemos isso. Na cozinha nós fazemos isso. Eu como asa, auxiliar de saúde aquaviário, que tenho asa e tenho enfermeiro. Trabalhei como asa. Entendeu? O asa faz isso, isso, aquilo, tal, tal e tal. Então tá explicado, eu não preciso falar mais nada. Prepare-se. Tá ok? Não deixe passar uma grande chance de você não conseguir uma vaga de emprego, porque você não sabe explicar detalhadamente o que é a parte do navio que você trabalha e o que você faz lá. Obrigado pela atenção. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça que ainda tá o meu combo que aparece no início lá. 469 reais. Pediram pra eu tirar que eu tinha colocado até 31 de janeiro. O mudante de salário só sai no início do mês, tal e pronto. Tá lá. Tá ok? Te inscreve mais uma vez, compartilha, faz um comentário. E a gente volta no próximo vídeo com você. Tchau. Fui. Tchau.